Nossa, eu me atrasei demais, velho. Aí, 11 e meio, o celular tocou, olhei no celular, falei, caralho, produtor, produtor. E eu falei, não, não, já tô a caminho, já tô a caminho. Tem gente já falando, já tô a caminho, já tô a caminho. Já tô a caminho, o cara falou o que você tá falando, já tô a caminho. Aí o Thiago falou, caraca, você não tá atrasado? Eu falei, cala a boca, Thiago, filho da puta. Aí o cara falou, você tá atrasado? Eu falei, não, eu tive um problema aí, fiquei até tarde fazendo trabalho manual. E aí eu perdi a hora. Era 11 e pouco, ele falou, olha, eu já vi aqui os voos, tem 1 e meia. Eu ia pra Blumenau fazer show. E aí, 1 e meia da tarde, tem outro voo. Chega direto e vai no guichê da TAM que eles vão arrumar as coisas pra você. E aí atrasadasco, não, não vai dar tempo. Ele falou, tem certeza? Não vai dar tempo. E eu atrasado pra caralho, só joguei as coisas na mochila. Cara, muito rápido. Sabe quando você fala, foda-se, vou colocar qualquer coisa. Você joga a escrivaninha assim na mochila. Só deu tempo de jogar tudo que eu vi na frente, fui jogando assim, dentro da escrivaninha inteira. E deu tempo de lavar o rosto, tocar uma punheta e... E aí eu... Não, foi muito rápido assim, tava muito atrasado. Nem foi uma gourmet, foi uma meio direcionada. E aí... Atrasadasco, viado. Aí eu cheguei no guichê da TAM pensando, nossa, vou tomar um rombo no meu rabo. Aí quando eu cheguei assim, o cara falou, caralho, eu não acredito. Falei, nem eu, perdi atrasado, viado. Falei, ó, Fosso Padilha. E aí... Não é que eu sou eu. Falei, caralho, eu gosto muito do seu trabalho. Falei, ah, você gosta mesmo? E eu fiquei felizão. Falei, mano, esse cara vai me ajudar muito. E aí eu comecei a tentar me comportar como Alfonso Padilha, pra ele ter certeza que eu era o Alfonso Padilha. Mesmo eu sendo o Alfonso Padilha. E eu tava pensando, eu preciso parecer mais o Alfonso Padilha. Então eu comecei a falar uns negócios meio top, top, né? Top, top, top. Ele o quê? Eu falei, top, top. Só pra ele ter certeza que era eu. Tô atrasado. Porra, eu gosto muito do seu trabalho. Falei, eu que gosto do seu, caralho. Que trabalho maravilhoso que você tá fazendo. Como um atendente da TAM. Ele falou, promotor, eu falei, um dos melhores promotores que a TAM tem. Meus parabéns. Ele falou, parabéns, eu que digo. Trabalho maravilhoso. Falei, que legal que você tá aqui. Que bom encontrar esse anjo pra me ajudar. Pô, tô pedindo um voo pra terra de outubro. Ele falou, não, vou te ajudar, pô. Gosto muito do seu trabalho. Falei, eu que gosto de você. Minha mulher é tua fã. Falei, daqui com o celular que eu vou mandar um áudio pra ela. Aqui, ó. Tô com o seu marido. Que homem maravilhoso esse cara aqui, hein? Não, uma pessoa de uma índole indiscutível. Uma áurea. Que chega a brilhar lá de fora. Que eu sempre passava e falava, quem é esse anjo que tá atendendo? Ô cara top, top, top. Meus, parabéns pelo homem que cê tem. Ó, cês têm entrada por quatro amigos aonde cês quiserem. Cês podem ir atrás dos quatro amigos. Cês vão entrar. Entrada vitalícia. Vamos manter essa amizade. Aparece lá em casa. Um beijo. Te amo. Ó, tá aqui o áudio da sua mulher. Ele falou, nossa, é muito legal. Você é muito gente boa. Falei, você que é top, top. Ele falou, somos top. Eu falei, top, top, top. E aí ele falou, vou te ajudar. Eu falei, obrigado. Não, vou te ajudar. Eu falei, nossa, que da hora mesmo. Aí ele mexeu, mexeu, mexeu. Falei, porra, aqui ó. Consegui pra você. Eu falei, obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Ele falou, só vai ficar novecentos reais. Falei o quê? Ele falou, novecentos reais. Falei, não, acho que eu não entendi direito, não, que cê falou. Novecentos. Não, mas é o October que eu vou aqui de Blumenau. Não é Alemanha, não, irmão. É aqui Santa Catarina. Falei, novecentos reais, né? Não, top, não. Falei, top, caralho. Para de falar top, que o senhor não merece falar top. Não vem falar top, não. Porra, novecentos. Ele falou, ah, novecentos que eu consegui. Falei, você tem certeza que você gosta do meu trabalho mesmo, irmão? Ele falou, gosto, mas é que eu prefiro o Thiago Ventura. Caralho, novecentos reais. Uma punheta mais cara da minha vida. Novecentos reais.